E no seu teste mais duro até agora no UFC contra um cara que poderia tanto nocauteá-lo quanto finalizá-lo, sem contar com toda a carga emocional que é enfrentar um inimigo íntimo, um cara que treinou com você por quase 10 anos, Kamaru Usman provou não só que é um dos campeões mais difíceis de serem batidos de todo o UFC, mas também que tem tudo para virar uma lenda do esporte. Para isso, ele precisou sobreviver ao primeiro knockdown de toda a carreira, com um overhand de direita, Durin o balançou como nunca havíamos visto, e principalmente se adaptar, mudar o plano de voo para reverter a derrota do primeiro round. Ou seja, só até aqui já dá para identificar três características de um campeão, QI de luta alto, frieza e controle emocional para na hora do castigo não dar pinta ao adversário de que está mal, e principalmente queixo, resistência. É um cara extremamente bem preparado, tanto física quanto mentalmente. O pulo do gato hoje foi o jab, o golpe mais simples, mas também mais importante do boxe. Além de abrir grande parte das combinações, ele é o principal responsável pela manutenção da distância, o controle do tempo. O que aconteceu foi que o Durinho entrou muito agressivo, partindo para cima, como deveria, e o Usman, por respeitar o poder de fogo do adversário, recuou. Foi aí que ele quase caiu na armadilha. Entendam bem, as mãos do Durinho hoje eram fundamentais para a vitória. Sim, o forte do brasileiro é o jiu-jitsu, mas contra um campeão de wrestling maior e mais forte do que ele, a queda simplesmente não estaria disponível. Ou o Durinho ameaçava muito com as mãos, fazendo a guarda e a preocupação do Usman subir e a queda aparecer. Ou ele atordoaria com elas, transformando o nigeriano num wrestler em pânico para ir resolver no chão. Usman negou os dois cenários e mesmo no momento mais delicado encontrou a solução, a distância, o jab, afinal, ele tem 13 centímetros a mais de envergadura. Com isso, ele parou de andar para trás, conteve as investidas, rechaçou e logo empurrou o brasileiro para o campo de defesa. No segundo round, devolveu o knockdown e no terceiro encerrou a fatura de forma brilhante. Se liga só, pela vantagem no alcance, o jab do Usman estava entrando bem fácil. O detalhe é que o último knockdown que precedeu o nocaute técnico veio de um jab, mas de um jab de direita. Mas como assim, Renato, o Usman não é destro e a mão forte não fica atrás? Exatamente, essa aqui é a base de destro. A mão da frente à esquerda lança o jab e a de trás, a mais forte, solta o direto. O Usman derrubou o Durinho na base de canhoto. Já que o jab estava entrando, ele inverteu a base para botar a mão mais forte na frente. Coisa de craque, e assim que o árbitro interrompeu a sessão de descarrego, o Usman tratou de berrar. Botem respeito no meu nome. Sinceramente, acho que hoje esse cara mudou de nível, assumiu outro patamar, porque agora são 13 vitórias consecutivas no UFC, empatando o recorde de Jorge Sampierre na categoria até 77kg. Sendo que ele ainda tem 33 anos e será virtualmente favorito contra qualquer um dos próximos adversários. Pra vocês terem uma ideia, a maior série de vitórias da história do UFC é a do Anderson Silva. São 16, ou seja, o Usman não tá muito longe disso. Enfim, pra terminar a noite com nota 10, o cara ainda tratou de talhar com perfeição o seu próximo passo. Porque já que Dana White quer casar Kobe Covington versus Leon Edwards pra definir o desafiante número 1, o menino Jorge mais Vidal sobra na equação. Exatamente o lutador mais popular da categoria logo no momento em que Dana White precisa de dois treinadores pro retorno do reality show The Ultimate Fighter. E foi exatamente isso que o Usman fez. Na entrevista pós-luta com o Joe Rogan, desafiou Jorge mais Vidal pra revanche. Ora, eles dois juntos venderam mais de um milhão de pacotes pay per view. E o campeão, claro, recebe uma fatia desse bolo. O empresário do Jesus das Ruas já respondeu no Twitter que topa fazer o reality e Dana White respondeu a tudo isso com um singelo interessante. Quanto ao durinho, ele reconheceu na entrevista coletiva que se emocionou. Foi muito afoito no momento em que machucou o Usman, né, viu? Tela vermelha e quis encerrar a luta de qualquer jeito. Ele também garantiu que vai voltar a treinar e a lutar o mais rápido que puder e que vai ser campeão do mundo ou morrer tentando. Não faço ideia se ele vai conseguir ou não, ainda mais durante o reinado do Usman. Mas um, já tá provado que não é qualquer um que vai vencer o durinho nessa divisão. E dois, essa junção de persistência com convicção costuma render bons frutos no longo prazo. Vamos ver. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais essa vitória impressionante do pesadelo nigeriano Kamaru Usman? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra virar membro do sexto round, concorrer às camisas, participar do nosso conteúdo e assistir a minha aula sobre comunicação no YouTube no final de todo mês. É só clicar no botão azul, seja membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Sobre esse UFC 258, também falei sobre a primeira derrota de Rodolfo Vieira no MMA. Vocês podem conferir clicando aqui do lado quando o vídeo estiver disponível. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.